E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma dica, ó, com aquela parede que você já lixou, aplicou fundo, deu massa e deu bolha, igual aconteceu aqui, ó, dica, hein, dica, aqui ó, ó, bianco, tá vendo, bianco, se vai descascar, igual a gente fez aqui, ó, descasca, ó, mistura bem o bianco, ó, e vai aplicar o bianco, ó, 3D mão de bianco, vai ficar perfeito, ó, aqui a gente lixou, deu fundo e mesmo assim deu bolha, tá, ó, aqui, ó, só deixar secar, outro dia você vem na massa, fazendo o outro lá, ó, bianco, ó, dica, hein, super dica essa aqui, hein, ó, Ó, tá vendo como ele já tá plastificando, ó, bianco ele vai plastificar, tá vendo, chega das bolhas, ó, aí, ó, Vou aplicar a massa, vou mostrar pra vocês aí, ó, tá vendo, ó, a gente lixou, descascou, deu fundo, aplicou massa e deu bolha, do mesmo jeito, Isso aqui é o pintor mais antigo, vai passando o dia a dia pra nós aí, a técnica, a técnica na obra, né, tá aí, ó, Então, aí, você arranca a tinta, deixa no cru, no rebuca aí, igual a gente deixou, e aplica 3 mãos de bianco, E tome massa em cima, e tinta, acabou a bolha, tá aí, galera, só esse pedacinho aí, ó, tá vendo, Então é isso aí, galera, gostou, curte, compartilha, deixa aqui no seu joinha, tamo junto, até a próxima dica, hein, Ó, bianco, tá vendo, bianco aqui, ó, é bianco, ó, não tem segredo, valeu!